Oi meus amores, boa tarde, tudo bom com vocês? Vai ficar um pouquinho de som de vento, tá uma tarde tão gostosa que eu não resisti vir aqui para conhecer a pracinha de Boa Viagem e a feirinha de Boa Viagem também começa às 4 horas, mas ainda tem algumas barraquinhas fechadas, então eu vou filmar aqui a pracinha, vou ver aqui a igreja depois nós vamos dar uma mandada lá na feirinha e ver se tem alguma coisa para comer e artesanato também então bora lá conhecer, tanto a pracinha quanto a feirinha de Boa Viagem, vamos lá? A igreja lá na pracinha de Boa Viagem, eu não sei o nome dessa igreja aqui Aqui temos um galo, um monte de pomba, acho que essa pracinha é essa ali, nós temos, ó barraquinhas de comida, não sei se fazem parte ali da feirinha eu vou primeiro dar uma mandada na feirinha e depois eu vejo essas eu vejo essas daqui de comida, ó que eu comi tanto lá no Parra Chachá hoje que eu não estou estufada de tanto comer as barraquinhas não abrem, ó? Ah, estão abrindo agora Ah, entendi Então, gente, ela começou a abrir agora então eu vou dar um pulinho ali na praia vou dar uma olhada no mar porque está um clima muito gostoso depois a gente volta para conhecer as barracas, né? Chô, tô Gente, estou esperando então abrir ali a feirinha sentei aqui, está um ventinho tão gostoso acho que é a primeira vez essa semana que eu estou aqui que eu sinto que tem uma brisa de ar aqui que estava um calor, tá calor, né? mas aqui onde eu estou está esse ventinho gostoso que acho que até está fazendo som de vento aqui na gravação mas está muito gostoso, viu? Estou esperando então abrir ali que não abriu ainda as barraquinhas depois eu vou dar uma andadinha lá conhecer o que tem de artesanato aí ela estava falando para mim que nas barracas de comida tem de tudo tem desde acarajé, tapioca, pastel então eu não quero nada de espírita, essas coisas eu já comi tudo e acarajé eu quero comer na Bahia, né? quando eu for para a Bahia eu quero comer acarajé lá já tem algumas barraquinhas abertas que são de artesanato e outras acho que nem vai abrir, né? acho que o mais forte mesmo é no domingo ou também que é cedo agora, né? daqui a pouco que começa a abrir mais, né? as chaveirinhas quantas estão as chaveirinhas? porque aqui estão de... oi senhora oi senhora oi senhora oi senhora Comprei uma lembrancinha para a Dona Isabel, que é mais para recordação mesmo, né? Eu amo esse tipo de artesanal. Ai, essas garrafinhas, que coisinha mais linda. Essas garrafinhas estão quanto? Estão de dois reais. Dois reais? Vou levar uma. Não resisti, comprei um chaveirinho para mim. Não sei por que eu nunca tenho chave, né? Minhas chaves são tudo temporárias, mas está muito bonitinho. Depois eu mostro para vocês. Olha, coisinha de pôr na cabeça. Essas garrafinhas estão quantas? Dessas também? Tá. Fata, tiara. Ai, olha que bonitinha. Fico reada, tia. Uma graça. Ai, gostei dessas garrafinhas. Depois eu volto aqui. Olá. Coisa mais linda. Quanto estão as pulseirinhas? Hum, essas daqui. Essa é cinco de olhinha. E essa é três, dois por cinco. E abre do mesmo jeito. Ah, tá. Ah, tá. Eu gostei dessa de olhinha aqui. Uma bonitinha demais, viu? Abreu. Tá. Boca no prazer. Uhum. Eu estou passando hoje e depois eu venho para... Ai, olha que linda. Viu? Tá bom. Então, muito obrigada, viu? Muito bonitinho. Ai, aqueles do capim dourado. Que lindos. Gente, o problema é que eu venho aqui e fico querendo levar essas coisas que eu não uso nada, né? Esse aqui é o pobreminho. Olha os brincos de capim dourado. Que lindos. Lindo, lindo, lindo. Olha os brincos, gente. Olá. Boa tarde. Estou filmando para o meu canal do YouTube para o pessoal conhecer aqui. Umas coisas maravilhosas, né? Lindos, lindos, lindos. Lindos, demais, viu? Maravilhosas. Olha esse daqui. Nossa, esse daqui eu quanto usei na juventude e no pé. Amarradinho no pé e no braço. Chamava Akele, eu acho que é esse daqui. Filtro dos sonhos. Olha que lindo, filtro dos sonhos. Meu Deus do céu. Maravilhoso, viu? 15 reais esses pequenininhos aqui. Beleza. Ai, eu amo esse daqui, gente. Olha que lindo. Por no braço e por na perna. Aqui nós temos roupas, cujuntinho, não. É um macacão, os macaquinhos. Calça. Olá, boa tarde. Estou só conhecendo hoje. Tá bom, fica à vontade. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. O povo muito simpático, muito hospitaleiro. O Recifense está de parabéns, viu? Amei essa cidade aqui. Fantástico. Olha que vestido bonito, gente. Isso aqui é bom para mim, que estou gorduchinha. Se põe as banhas. Obrigada. Quanto está um vestido desse? É 45. 45. Todo mundo pegou dentro ali. Ah, tá. Olha que bonito, gente. Porque eu uso tão pouco vestido, né? Também se for comprar, vai ficar guardando na mala só, né? Vocês sabem como é que é a minha vida, né? Minha vida é um short, um tênis e um chinelo de dedo. Esta é a minha vaidade. Bom, agora a gente já viu as barracas com as roupas e artesanato. Já comprei três coisinhas que eu não tinha necessidade. Tinha necessidade, na verdade, de um só para levar para a dona Isabel, né? Mas acabei comprando dois a mais aqui que eu estou levando para mim, que é um chapéuzinho, que é a coisinha mais fofa de Recife. E uma garrafinha de areia escrito Recife também, coisinha mais linda do mundo. Olha lá, caldo de cana, pastéis, queijo que eu não posso comer, pastel, barraca da Vilminha, barraca da Adria, cachorro-quente. Vamos ver o que mais que temos aqui. Tapioquinha, olha lá. Temos tapioquinha aqui, ó. Vamos ver as tapiocas. Goma e manteiga, queijo coalho, frango e orégano. Se levasse uma tapioca para comer em casa, né? Vou dar mais uma andada. Conforme for, eu venho pegar uma tapioca para levar. Só ver para cá, essas outras barraquinhas aqui, ó. Que ainda nós temos aqui. Pastel, nem pensar, Maria Lúcia. Pastel é... Pastel é fritura. Olá! Pensando, depois eu volto. Obrigada, viu? Esse negócio aqui, comprei um para viajar. Olá! Comprei um para viajar. Acabo que eu nem uso. Tá vendo uma vinha? Não, é ela a cara de cu. É? 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 É porque ele tá me defendendo. É pra dar a cara de caju. É isso aqui, ó. É isso. Belices do setor. Bolo. Bolo de rolo de goiaba. Já comi tanto bolo de rolo. Se eu levar mais um, eu explodo. De tanto que eu tô comendo. Tênis. Tênis, eu acabei me adaptando bem com aquele tênis que eu comprei. Eu achei que não fosse me adaptar, gente. Mas ele acabou sendo confortável no meu pé também. Então, esse tênis aqui vai ficar aqui comigo até furar, né? Porque ele é de couro, ele vai durar bastante. E agora, Maria Lúcia, você vai levar uma tapioca. Você vai... Você vai pra casa e não vai comer nada. O que você vai fazer? Bom, gente. Então, vamos dar uma volta aqui. Não sei se vou caminhando pela praia. Se pego um Uber. Bem pesada a tapioca. Paguei nove reais. Vamos ver, né? Se é gostosa que nem aquela que eu comi. Aquela era menorzinha, mas era muito boa. Vou ser bem sincera, gente. Assim, eu não gostei muito da higiene delas, não, viu? Elas estão fazendo sem luvas. Tudo sem... Uma pegando um negócio lá. Outra pegando um carro. Não achei que foi uma boa higiene, não. Não sei nem se vou querer comer essa tapioca aqui. Falei nada pra não ofender as pessoas, mas... Gente, eu vou comer e mostro pra vocês, tá? Se bem que também o que não mata engorda, né, gente? O que não mata fortalece, né? Não sei se eu vou comer ou não. Daí, chegando lá em casa, já resolvo se eu como essa tapioca aqui ou não. Bom, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, então, Deixando um grande abraço aqui da Feirinha de Recife. Se você gostou, deixa um like. Não sei se amanhã eu vou sair ainda, o que eu vou fazer. Mas aí, provavelmente, ainda vai fazer mais vídeos ainda aqui em Recife, tá? Eu deixo um grande abraço pra vocês aí no próximo vídeo. Tchau!